E eu vou trazer a brincadeira do Portal GE também, com a Provável Escalação do Bahia. Está aí na tela, hein? Está aí na tela, meus amigos. Provável Escalação do Esquadrão, Portal GE. Cadê o Ender? Porra, bicho, esse negócio de quando você amplia, fica uma merda mesmo, sabia? Está aí para você que está nos acompanhando. Provável Escalação do Bahia, Marcos Felipe, Santiago Arias, Canu, Cuesta e Resende, Caio Alexandre, Jean Lucas, Caoli e Everton Ribeiro, Luciano Juba, Botão de Planeta e Zubiel e Tassiano. Eu não gosto desse time. Não gosto, não gosto desse time. Esse time não marca absolutamente ninguém. Caio Alexandre, Jean Lucas, Caoli e Everton Ribeiro, eu não vou marcar ninguém em um time que é forte fisicamente, é a escola gaúcha de futebol. Então, eu sinceramente acho que esse quadrado tem que ser implodido. E o Rogério Senna e coloca o quadrado para jogar e depois fica criticando. Depois fica criticando. Você, meu amigo, você tem opções. Nós estamos mostrando aqui. Nós não somos técnicos, não sou técnico, mas pô, está na cara. Está na cara. Então, se essa provável Escalação do Portal GE for de fato a Escalação do Bahia, eu sinceramente vou torcer. Vou torcer. Mas, depois daquela velha frase, bem que eu avisei, bem que eu avisei, esse meio de campo é muito técnico, muito técnico, mas não marca ninguém. Esse meio de campo tomou um sacode do Vitória da Bahia. Tomou um sacode. O Internacional é muito melhor do que o Vitória. Então, meus amigos, é isso que eu sempre falo do Rogério. Véi, esse modelo não deu certo. Você testou contra o Vitória em quatro jogos, praticamente. Ele foi testado com uma equipe de Série A. Então, por que insistir, velho? Ah, Wendel, o Internacional vai dar espaço. Vai dar espaço? Não vai dar espaço, não. É a escola gaúcha de futebol. Então, sinceramente, eu tenho muito pé atrás. Muito pé atrás com essa formação de meio de campo. Mas, é o que o Rogério Senna gosta. E eu acho que a tendência é essa mesmo, hein? Sem centroavante. O Tassiano jogando entre os zagueiros, né? O meio de campo que não marca ninguém. É isso mesmo. É isso mesmo. Resende na lateral esquerda. Não está bem. Lento pra caramba. Erra muito passe. Mas, é isso que o Rogério Senna vai colocar. E, sinceramente, ele tem opções pra colocar. Eu vou colocar também aqui o portal SC Bahia. Com a provável escalação do portal SC Bahia. Por que o Wendel está colocando o GE e o portal SC Bahia? Porque eles acompanham, né? Eles estão lá com jornalistas, né? Produtores de conteúdo. Ele está com a turma fazendo todo o trabalho, acompanhando o Esporte Clube Bahia. Então, nós temos aí no portal GE uma escalação tradicional do Bahia, que a gente já conhece. O Rogério Senna vem utilizando bastante. E agora nós vamos pra escalação do portal SC Bahia.com. Estou vendo junto com vocês, tá bom? Estou vendo junto com vocês aqui se vai ter a mesma escalação. Se está na mesma balada. Daí, pronto. Marcos Felipe, Arias, Canu, Cuesta e Rezende, Caio Alexandre, Gianluca, Everton Ribeiro e Cauli, Juba e Tassiano. Mesma provável escalação. Mesmíssima provável escalação. Que Deus bote a mão no Rogério Senna e diga, Rogério. Ousadia e alegria, papá. Eu acredito que o time do Rogério Senna, e aí trazendo os olhos do Rogério Senna, eu acredito que ele venha com esta equipe aqui. Com o deslocamento e vindo com Everton Ribeiro. É o time que ele gosta. O quarteto que ele gosta. O Tassiano como centroavante. E o Biel, depois de muito esforço, de muito esforço mesmo, porque o Rogério é temoso. Ele não vinha colocando o Biel. Mas me parece que o Biel vai conquistando aí o espaço, né? Para dar profundidade no Esporte Clube Bahia. Eu confesso para você que esse time eu não gosto. Eu não gosto desse time porque ele foi experimentado no Campeonato Baiano. E na Copa do Nordeste. Jogos fáceis, times muito frágeis. E esse quarteto não funcionou. Não funcionou. Até antes do Bavi, a gente já tinha falado sobre isso. Não somente eu, mas muita gente falou. Que esta equipe, esse quarteto, é bom com a bola no pé. Mas sem a bola, meu irmão, a marcação é ruim. E o tempo vai passando. O Rogério demora de fazer as mudanças. E essa turma cai fisicamente de um jeito. Que minha mãe do céu, pai nosso, ave maria. Se esses caras no início do jogo já marcam mal, imagine nos minutos finais. E é por isso. O Rogério Senna tem razão, viu? Chamou atenção. Ele deu um tiro no pé. Mas... 70 minutos aqui? Nem 70 é. O Rogério Senna falou. 70 minutos. Esse time só joga 70 minutos. Esses caras aqui, meu irmão. Essa galera aqui. É 60 no máximo. No máximo fisicamente. No máximo. E aí a marcação fica... Pode. E a gente toma gol pra caramba no final da partida. Então, é um quadrado mágico de muita qualidade. Mas futebol não se faz com 11 titulares. E aí o melhor é dosar. Você não precisa colocar todo mundo de vez. Minha opinião. Não é necessário colocar todos de vez. Você pode fazer uma dosagenzinha ali pra... Justamente, no segundo tempo, você ir explorando. Você ir colocando os jogadores pra manter a qualidade técnica. Manter a qualidade física. Isso já vai acontecer, né? O cara vai entrar bem, né? Então, o Bahia. O Rogério Senna. Ele pode fazer um primeiro tempo com uma equipe. Ele tem cinco substituições. Ele vai e faz outra. E olha que o Rogério tá engolindo mosca nessas substituições, hein? Tem jogos que o Rogério morre com uma substituição sem fazer. Se o time está fisicamente mal, porra, troca 50% dele. Eu não coloquei o goleiro Marcos Felipe aí. Troca 50%, pô. Não é verdade? Troca 50%. E aí a gente vai ter, justamente, uma galera fisicamente melhor. E tecnicamente também pra dar continuidade até o final do jogo. Eu, sinceramente, esse quadrado aqui, sei que tem muita gente e respeito. Sei que tem muita gente que, ó, Wendel, não abro mão dessa galera. Não, eu abro. Eu abro, sim. Eu abro mão, mas... Em prol, em prol justamente da questão física. Eu abro mão. Como é? Vamos ver. Obrigado.